www.rabudas.com A merda, retoma A patrícia, a joana, a nabela, a maria, a minota, a merda Ai rabudas todas cinco meses, ai rabudas todas cinco meses Mamá, 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 mamá Camayanga, ai das beijas, Vila Alice, Luka Seca, do MK, Caciquele Todas cinco meses A da 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 I, 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 Javet, 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 Pelotão Nosso bocado Eu Não gosto disso Vai só, assim mesmo, só me irritar Ai, vou morrer Ai, vou morrer Eu só mando pode a boca Mas também não vejo nada Eu só mando pode a boca Mas também não vejo nada Eu só mando pode a boca Mas também não vejo nada Eu só mando pode a boca Mas também não vejo nada Oi emotions Olha ah A solar Tchau, tchau. 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 Tchau.